É o Guendina, a força vai te pala Vem cá, duas, três V, roubando a cena Lequinho tá ligado, revolucionando a ceia Bota o capacete e é mais uma pedrada da temporada Conhecida como Dora, sobrenome aventureira Pula cerca e pula muro, quando conta a buceta É prazer e putaria, barraco de traficante Tem papo de apaixonada pra ficar interessante Ela pula a janela cheia de intenção Sabe qual é o trapo? Sabe que eu sou ladrão Deve sobe na porta do pau Fala que ama a trafica, cara de pau Então deve sobe na porta do pau Sei que ama bandido, cara de pau Sei que ama bandido, cara de pau Sei que ama bandido, cara de pau Ela pula a janela cheia de intenção Sabe qual é o trapo? Sabe que eu sou ladrão Deve sobe na porta do pau Fala que ama a trafica, cara de pau Mancha preta da putaria Ele é o máximo respeito, o melhor Fala que ama a trafica, cara de pau Conhecida como Dora, sobrenome aventureira Pula cerca e pula muro, quando conta a buceta É prazer e putaria, barraco de traficante Tem papo de apaixonada pra ficar interessante Ela pula a janela cheia de intenção Sabe qual é o trapo? Sabe que eu sou ladrão Deve sobe na porta do pau Fala que ama a trafica, cara de pau Então deve sobe na porta do pau Sei que ama bandido, cara de pau Sei que ama bandido, cara de pau Sei que ama bandido, cara de pau Ela pula a janela cheia de intenção Sabe qual é o trapo? Sabe que eu sou ladrão Deve sobe na porta do pau Fala que ama a trafica, cara de pau Mancha preta da putaria Ele é o máximo respeito, o melhor Fala que ama bandido, cara de pau É que nem campeão embalado na ladeira Ninguém consegue segurar É até produtora, porra Passando por cima de tudo